Olá a todas e todos, hoje vamos dar início às sessões paralelas do último dia do EPPM. Agora quem vai estar apresentando para a gente é o Eric Endo, ele que foi doutor pelo IMIUSP em 2018 e atualmente é professor visitante em Xangai, na China. Ele vai apresentar para a gente o Teorema Central do Limite Local para Campos de Gibbs em Altas Temperaturas. Eric, por favor. Beleza. Cara, muito obrigado pela oportunidade de apresentar esse maravilhoso encontro. Eu vou apresentar aqui um trabalho recente, juntamente com o Vlad Margarins, também da Enoa em Xangai. Eu vou apresentar para vocês um vídeo bem curtinho para entender o que é mecânica estatística, para vocês terem aquele gostinho do porquê a gente trabalha com os tais modelos. É um vídeo que está no YouTube, que não é meu, quem encontrou foi o Rodrigo Bissacó, na época que eu era aluno dele. Então nós temos aqui o seguinte, aqui tem um metal que é o níquel, que estava sendo atraído pelo imã. Aí o autor do vídeo acendeu uma vela e a altas temperaturas, como vocês veem nesse momento, o níquel se desmagnetiza. Mais ainda, vê que a gente está tendo aqui um movimento em um pêndulo. Isso significa porque quando a vela é apagada, o níquel se magnetiza novamente, ela é novamente atraída pelo imã. Então nós temos esse experimento físico e a mecânica estatística, uma das áreas da mecânica estatística, é tentar descrever essa noção chamada de transição de fase, usando algum modelo matemático. Voltando aqui para slides. Então como descrever este modelo? A gente começa com uma rede Z2 e imagina que cada ponto dessa rede Z2 é um elétron. E cada elétron pode ter uma carga menos um ou mais um. Eu vou daqui para frente chamar essa carga de spin. E aqui a gente trabalha com o modelo, se destaca da seguinte forma. Imagina, por exemplo, nessa parte aqui que está em vermelho, cada ponto ao redor do I, imagina que cada um deles tem carga mais, tem spin mais. Então a probabilidade do cara do meio, desse ponto I, ser mais é alta. Isso faz sentido porque o modelo que está magnetizado, uma rede magnetizada, é quando a maioria dos pontos do Z2 é mais ou a maioria dos pontos é menos. Esse J aqui é a força de iteração entre pontos. Então para cada dois pontos do redor do Z2 pode ter uma certa força de iteração. Se esse J for grande, for aumentar, então a probabilidade do cara do meio ser mais aumenta, fica mais próximo de 1. Esse é um outro, uma outra figura, né, olhando a Z2 por cima. Aqui dá para ver as configurações. E aqui a gente vê o seguinte, vamos ver aqui o cara em vermelho, essa configuração de spins em vermelho que está fora de uma caixa, que é esse conjunto finito, essa configuração em vermelho é chamada de condição de fronteira. Aqui nesse exemplo coloquei tudo mais, não precisa ser, pode ser qualquer configuração fora da caixa, pode tomar qualquer configuração fixa, a gente fixa uma configuração fora da caixa. E essa condição de fronteira, ela influencia a probabilidade da configuração de dentro, essa de azul, ser típica. Típica aqui significa que a probabilidade é alta. Como faz para medir essa probabilidade? Usando uma medida chamada medida de Gibbs. Eu vou colocar aqui uma notação bem geral, vamos começar com o espaço mensurável E, chamada de espaço de estados, e no exemplo anterior, esse E é a carga menos e mais, né, como no exemplo anterior. Esse λ é só uma medida finita sobre esse espaço de medida, e aqui é importante, esse λ grande, daqui para frente, toda vez que você vê um λ maiúsculo, significa um conjunto finito de ZD. σi é denotado pelo elemento do espaço mensurável, então é o spin, e o σi é a configuração, é uma sequência dos elementos em λ. E aqui está a medida de Gibbs, a medida de probabilidade, no qual a gente consegue controlar o quão típico a configuração é, dada a condição de fronteira ômega. Então esse ômega é a condição de fronteira, e essa medida mede da seguinte forma. A gente adiciona esse Z aqui, chamada de função de partição, é só um número, de tal forma que esta medida se torne uma medida de probabilidade, e a lei desta medida é uma exponencial da menos, da inversa da temperatura, um número positivo, β, vezes essa função especial. Essa função H é chamada de Hamiltoniana, e Hamiltoniana é exatamente aquele número real, no qual ela decide se a configuração é típica ou não. Em outras palavras, a Hamiltoniana é uma medida que é chamada de energia da configuração, ela mede a energia da configuração. Então se a energia é negativa ou positiva, a configuração é mais típica ou menos típica. Um exemplo concreto de uma Hamiltoniana é o modelo de Isen, que é dado por essa expressão. Essa expressão é exatamente aquela Hamiltoniana que descreve muito bem aquela conversa que nós fizemos anteriormente. Se os caras ao redor é mais, a probabilidade do meio ser mais é alta, é dado por esta Hamiltoniana. O modelo de Isen é extremamente importante, porque historicamente é o primeiro modelo que consegue descrever bem a noção de transição de fase e magnetização. E este ano, em 2022, o modelo de Isen completa 100 anos de aniversário. Vai ter um grande evento na França, onde grandes nomes da mecânica estatística se reunirão para comemorar este aniversário. Vamos mudar completamente de assunto. Agora eu vou falar de probabilidade, especificamente da teorema do central do limite. Daqui para a fim, eu vou chamar o teorema central do limite CLT. E ela é enunciada assim de maneira. Se a gente tem aqui uma sequência de variáveis aleatórias reais, I e D, independente, identicamente distribuídas, cada um com média zero e variância 1, então a soma dessa sequência, dividido pela raiz quadrada de N, converge em distribuição para uma gaussiana. Em outras palavras, nós temos este limite. O que esse limite fala? Ele fala que a gente consegue controlar a flutuação desta soma na ordem da raiz quadrada de N. E esta flutuação tem probabilidade que aproxima da distribuição gaussiana. Nós sabemos que o CLT é extremamente importante, é um dos teoremas bases da probabilidade. E aí faz sentido, na área da mecânica estatística, se perguntar se a medida de Gibbs satisfaz a uma condição CLT, esse limite. Um grande problema aqui que a gente não pode aplicar diretamente este teorema, porque se pensarmos as variáveis aleatórias como os nossos spins, o problema é que os spins são altamente dependentes. É claro, porque os spins se interagem entre si, então não dá para aplicar diretamente este teorema. Um outro resultado, muito importante na probabilidade, é o teorema do limite local central, ou então só o teorema do limite local, que daqui para frente eu vou chamar de LLT. Aqui é uma definição, então digamos que uma sequência de variáveis aleatórias, aqui é inteiras, tome cuidado, aqui é inteiras, média variância pode ser qualquer número, satisfaz a condição LLT se satisfaz esse tal limite. Bom, vamos ver o que esse limite fala. Nota que não estamos mais trabalhando com flutuação, nós queremos controlar o valor exato da soma, então queremos controlar a probabilidade de um valor exato de um número inteiro, dessa soma. E essa probabilidade se aproxima da densidade gaussiana. Note que aqui é muito mais, ganha muito mais informação em comparação com a CLT, porque a CLT era uma integral, a gente estava trabalhando com convergência em distribuição, para a distribuição gaussiana, enquanto aqui na LLT a gente está ganhando o valor preciso dessa probabilidade, convergindo pelo integrando, pela densidade gaussiana. E faz a mesma pergunta, será que tem modelos de mecânica estatística para o qual a medida de Gibbs satisfaz a condição LLT? Essa é a nossa pergunta principal. Beleza, mas aqui tem um certo porém. Lembremos que os nossos spins é super geral. O nuiz é menos ou mais um, mas em geral, o spin pode estar em qualquer espaço mensurável. Aí tem um porém, tem um problema aqui, porque se você está tomando espaço mensurável realmente qualquer, até um geral, às vezes nem faz sentido somar os elementos, e até pior, na LLT só faz sentido satisfazer a condição LLT se as variáveis aleatórias são inteiras, seus spins são inteiros. Então, como é que a gente contorna isso? A gente cria um dicionário aqui, a gente cria um tradutor, uma função F qualquer, no qual essa F, ela dá como entrada uma configuração em toda ZD, e ela olha só o spin na origem e cospe o número inteiro. Então, essa F fixa uma F. Vamos supor que a F não é constante, ou quase certamente constante. existe sim uma definição formal precisa para ela, vocês podem ver no nosso paper, mas aqui o melhor mesmo é só pensar que estamos evitando trivialidades. Ok, operador shift é operador super usual, é aquele operador que translada o spin em direção a um certo vetor X, um vetor fixo X, e daqui para frente, o λK, aqueles conjuntos finitos, serão hipercubos. É por isso que eu chamava esses caras de caixas anteriormente. Agora que nós temos esse tradutor aqui, essa F, faz sentido somar esses números, são somas de números inteiros. Então, esse SK é a soma, o S barra K é só uma reescalada dessa soma, das variáveis aleatórias, de tal forma que a média é zero, variante é um. É só isso. E essa DK, eu vou usar mais para frente essa DK, é a variância dessa soma. Uma vez que nós temos, nós sabemos como fazer conta com essa soma, agora podemos definir o que é CLT e LLT. Então, para cada caixa, fora da caixa, a gente pode criar uma sequência de condições de fronteira. Então, a cada vez que a caixa aumenta, você pode mudar a condição de fronteira. A sequência de medida de Gibbs satisfaz a condição CLT se satisfaz três condições. Primeira, é se a variância da soma, ela cresce na mesma ordem que o volume da caixa. A segunda condição é que esse limite é positivo. Faz sentido ter esse limite porque nós queremos simular da mesma forma que a CLT clássica. E a terceira condição é exatamente a CLT, como nós conversamos anteriormente. É a mesma coisa. A única diferença aqui é que agora nós estamos com sequência de medida de Gibbs. é só isso, não muda nada. Mesma coisa para a LLT. Para a LLT aqui, basicamente, é ctrl-c, ctrl-v da definição dessa LLT com a única diferença que na terceira condição é a condição LLT, agora descrito usando sequência de medida de Gibbs. Agora, nossa pergunta é para quais Hamiltonianas ou para quais modelos a medida de Gibbs satisfaz essas duas definições, as condições LLT e LLT. Para isso, nós precisamos definir uma noção de potencial. Desculpe que aqui vai ser um pouquinho técnico, mas é importante para enunciar os teoremas posteriores. Potencial, por definição, é uma família de funções. É só isso. Funções pelas quais você tem x, y, elementos, z, d, e cada uma dessas funções são f de x promensuráveis. O que isso significa? Você dá como entrada uma configuração em toda a ZD. Essa função só olha os spins em x e em y e aí cospe o número real. Esse é o potencial. Agora, nós podemos definir formalmente o que é a Hamiltoniana em termos desse potencial. Assim que se define a Hamiltoniana. Agora, sim, podemos dizer que toda vez que na mecânica estatística a gente chama de modelo, modelo de Ising, modelo de potes, modelo de cristais, o que nós estamos fazendo é dando uma cara para os potenciais. Um exemplo, por exemplo, modelo de Ising, o potencial é definido por menos j, sigma x, sigma y. Esse é o nosso potenciais. Aqui, uma coisa importante que eu vou usar mais para frente é a noção de curto alcance e longo alcance. Nota que nos exemplos anteriores, naqueles desenhos, a gente está trabalhando com primeiros vizinhos, ou seja, as iterações entre dois elétrons só se dá com a interação quando os dois elétrons estão muito perto do outro, quando formam um elo nas redes Z2, ou ZD. Mas na definição geral de potencial, nota que o x e y pode ter em qualquer lugar. x e pode ter tanto em λ, um ponto dentro de λ e outro fora de λ. Ela pode criar definições de potenciais pelos quais dois pontos super longe do outro ainda podem se interagir. Está tudo certo. Essa é basicamente a definição de longo e curto alcance. Existe sim uma definição muito mais geral, mas só para esse momento, para neste talk, vamos pensar assim, curto alcance é primeiros vizinhos, enquanto longo alcance é para cada um ponto, para cada ponto de ZD, esse ponto interage com todos os outros pontos restantes de ZD. Isso é longo alcance, para agora. Ok. Agora, nós temos que adicionar uma condição para o potencial, de tal forma que a gente tem uma certa regularidade para ela. Podemos definir uma norma para o potencial, que é esse sub dessa soma, e o potencial é dito absolutamente somável se esta norma é finita. Essa condição aqui é super importante na mecânica estatística, porque se nós supormos que o potencial é absolutamente somável, então para altas temperaturas o modelo se desmagnetiza. Claro que esse teorema aqui eu falei de um jeito bem grosseiro, bem superficial, mas existe uma maneira bem mais precisa de enunciá-la, e o teorema é chamado de teorema da unicidade do bruxo. Então é uma norma importante para a mecânica estatística. Ok. Agora que nós temos os potenciais, podemos fazer a seguinte pergunta, para quais potenciais nós temos a CLT e LLT? Deixe-me dar aqui uma lista de resultados recentes, importantes, pelos quais a CLT vale. Bom, Newman é uma delas, o Newman prova que, o Chuck Newman, prova que, para modelo de geral, geral aqui no sentido que é curto ou longo alcance, pode ser qualquer uma, satisfazendo algumas condições técnicas, aqui, melhor dizendo, o corolário desse Newman é, modelo de easing a altas temperaturas satisfaz CLT, por exemplo, o resultado do Newman é muito mais geral, não precisa ser easing, existe uma família muito maior de potenciais pelos quais o CLT é satisfeita. E tem muito mais outros aqui, Cox Grimitz prova para modelo de população, depois o Newman estende o resultado dele próprio, na verdade, nesse resultado mais geral tem uma condição a mais que ele pede, ele simplesmente remove essa condição adicionando mais modelos e vai outro, e vai e vai, nota que tem um resultado aqui super recente desses caras, né, que envolve também CLT para modelo de, para medida de Gibbs. Essas são resultados que, bem gerais aqui, de CLT. E para LLT? Existem sim, de novo, tem vários resultados, vários papers nos quais vale LLT, né, para algumas famílias de modelos, aqui eu estou listando resultados que estão mais próximos ao nosso resultado. São todos resultados nos quais se vale CLT, então envale LLT. CLP implica LLT. Delgrosso é o primeiro cara que prova o seguinte, CLT implica LLT por uma família de potenciais invariante por translação, quer dizer que é invariante pelo shift, curto alcance, o cara tem que adicionar algumas restrições a mais, técnicas, para os potenciais e ainda tem que pedir que o espaço de status é finito. Beleza. depois, Dobruchin Tirose prova, olha, na verdade, não precisa adicionar essas condições não, tira fora esses caras, qualquer um funciona, é isso que eles provaram. Aí Campanino Delgrosso falou assim, olha, na verdade, não precisa ser finito não, taca infinito aqui, taca Z que funciona, é isso que eles provaram. No mesmo ano, Campanino, Capocatia, Tirose, falaram, olha, na verdade, não precisa ser curto alcance não, longo alcance também funciona, só que, aqui é importante, só que, eles não conseguiram provar para qualquer potencial, na verdade, uma família bem específica de potenciais, não só isso, o cara tem que adicionar uma restrição a mais nesses potenciais, e ainda tem que pedir que o espaço de estado, o conjunto dos spins, é finito. Beleza, então, até então, tem esse tipo de resultados quando o CLT implica LLT. Tem outros resultados recentes em relação a CLT implica LLT, só que eu listei essas. Ok, agora, eu consigo enunciar o nosso resultado. O nosso resultado diz o seguinte, olha, não precisa ser finito, pode ser infinito, na verdade, pode ser qualquer espaço mensurável, vamos pensar o E como Z, não tem problema, tá? E, vamos pedir que a nossa potencial é invariação de translação, agora, nós temos que pedir que o potencial seja absolutamente somável, na verdade, ser absolutamente somável não é um grande problema, porque todos os outros resultados anteriores de CLT implica LLT, todos os outros também são absolutamente somáveis, então, não é uma condição realmente muito extra aqui. Assuma uma dessas duas condições, ou a potencial satisfaz essa condição, a soma da raiz quadrada da norma é finita, ou a inversa temperatura é pequena, na mesma coisa, dizer que a temperatura é suficientemente alta. Uma coisa importante aqui, é que note que nós estamos incluindo longo alcance, tá? Então, pode ser tanto curto quanto longo alcance. Se uma dessas condições é satisfeita, então, CLT implica LLT. Nós, basicamente, generalizamos Campanino Capocatia Tirozi. Uma observação importante aqui, deixa eu só voltar um pouquinho, nota que no Campanino Capocatia Tirozi, eu falei que não só tem que ser específico, como também tem que adicionar uma restrição a mais, né? Essa restrição é exatamente essa condição 1, exatamente essa. Então, o que nós fizemos aqui foi, olha, não precisa ser aquele potencial específico, qualquer potencial funciona, é isso que nós provamos. Na verdade, a prova em si dessa versão, dessa primeira condição, não é, não é muito, é bem parecida com o do paper do Campanino Capocatia Tirozi, é basicamente um, a prova é super, é muito parecida, então não tem muita graça. A novidade do nosso teorema vem na segunda condição. quando é que, o que acontece se a condição do Campanino Capocatia Tirozi é falsa? Quando essa soma é infinito, o que que acontece? Será que se ela implica a LLT? A gente prova que sim, vale, desde que a temperatura é suficientemente alta, é isso que nós provamos. Aqui tem algumas referências, ô Denis, eu tenho mais quantos minutos? Você tem mais, na verdade a gente tem uns oito minutos, mas ainda tem as perguntas. Ainda tem umas perguntas? Tá, eu posso pegar um minutinho extra? Claro, claro, pode ir. Se eu tenho um minutinho extra, eu quero mostrar para vocês a ideia da prova, como é que prova esse teorema. A prova é super técnica, eu não vou querer dar todos os detalhes, claro, mas pelo menos de onde que aparecesse LLT e qual é a técnica principal da nossa prova? Aqui nós temos o LLT, sem o limite, quer dizer que nós temos que controlar esse sup, nós vamos mostrar que esse supremo aqui é menor que epsilon, tá? Para um K-sub sem integrante. Primeiro a gente, existe um resultado clássico no qual você consegue identificar o teorema do limite local com a função característica, que é esse cara aqui. Aí, depois disso, eu fiz dois passos aqui, não só identificando, eu apliquei algumas desigualdades triangulares. Aí daqui, o que se tem? É a parte, por que a gente faz desigualdade triangular? Porque esse primeiro, essa primeira integral é a CLT, é a própria CLT. Então, para caso muito grande, esse cara é epsilon. O segundo cara aqui, esse B, veio da desigualdade triangular. Eu forcei para que apareça o B, então o B é livre. Está a cabeça super grande. Essa segunda integral também é epsilon. O maior problema vem dessas duas últimas integrais. Nós temos que controlar a função característica, que é definida pela esperança do valor esperado, da exponencial do i, que é um número complexo, t vezes a soma, a soma reescalada. Como faz para controlar esses dois? Existe uma maneira de reescrever a função característica como uma razão aqui, de duas funções. Existe sim uma maneira própria, uma maneira certa de definir esse cara, um somatório, uma integral. Dá para definir bem, vocês conseguem ver no nosso paper, mas para nesse momento, para não ficar muito técnico, é melhor o seguinte, para t igual a zero, essa função aqui é basicamente uma reescalada da função de partição usual. Então, mesmo com a t, a t é o que a gente está fazendo aqui, é adicionando essa ITS na Hamiltoniana. Então, pensa essas duas funções como uma razão de função de partição. Beleza? Como faz para controlar essa razão? Usando expansão em cluster. Existe um teorema, essa expansão extremamente poderosa na mecânica estatística, no qual a gente pode escrever o log dessa função em termos de uma série, onde tem uma certa expressão para ela. E é isso. Então, você usa a expansão em cluster, taca esse cara exponencial de uma série, substitui aqui e daí para frente um monte de conta. Na verdade, tudo aqui é uma conta que são meio parecidas com o do Campanino, com a diferença que no Campanino em vez de integrar um somatório e na expansão em cluster que difere. Aqui eu já vou terminar. Aqui que tem a grande diferença entre o nosso paper com o paper do Campanino Capocatia Tirose. Porque para funcionar a expansão em cluster, nós temos que, pelo menos, pedir que esta série converja absolutamente. É claro, porque na hora de fazer essas contas, a gente comuta os termos dessa série loucamente. Então, nós temos que adicionar condições para os potenciais para os quais essa série converja absolutamente. Enquanto Campanino, Capocatia e Tirose provam a convergência absoluta usando combinatória, mais passeios aleatórios, chegando naquela condição da soma da raiz quadrada da norma ser finita, o que nós fizemos foi dar para provar a convergência absoluta tomando temperaturas suficientemente altas. Essa é a diferença do nosso paper com o paper do Campanino. E é isso que eu queria falar para todo mundo. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço. Foi um prazer, foi uma excelente apresentação. Você começou muito didático, depois colocou as coisas na mesa, né? Eu vou abrir agora para perguntas primeiro. Ulisses, por favor. Eric, primeiro de tudo, parabéns pela apresentação, foi muito boa, realmente você dosou muito bem, assim, eu acho muito bom quando começa compreensível e vai ficando difícil com o tempo. Eu falei, como assim, né, está totalmente fora da minha área, minhas curiosidades são bem superficiais, superficiais, mas eu tenho duas, assim, que eu fiquei um pouco curioso, que o primeiro é que você comentou daquela história de uma das hipóteses que você faz em um certo momento, lá quando você está falando sobre o potencial, se eu não me engano, é que você, ou melhor, quando você está estabelecendo aquele dicionário, né, entre estados e números inteiros, e você fala sobre uma hipótese da razão entre, Ah, é até um pouco mais para frente, então, é dois slides para frente. Aqui, você faz essa hipótese sobre a razão entre a variância e o volume da caixa. Ah, sim, sim, aqui, certo. É, isso, eu queria saber se, tipo, essa, isso é simplesmente uma exigência técnica para generalizar o CLT original, que, na realidade, não tem nada muito profundo por trás, ou se, tipo, o que que essa, ou se essa variância representa alguma coisa física e a, e essa razão representa algum tipo de, de hipótese física que admite alguma interpretação física ou pictórica do que significa, ou alguma espécie de densidade de alguma, alguma coisa, assim, ou... É, o melhor a dizer que é uma, é uma definição, é uma condição mais probabilística do que mecânica estatística, porque a CLT também, de uma certa forma, ela também pede esse tipo de limite. Mas, não, é interessante o que você disse, se tem alguma certa interpretação para essa variância aqui, né? Bom, essa variância você está querendo controlar a flutuação dessa soma, né? O quanto que essa soma é grande. E o que está falando aqui que essa soma, os spins, a soma desses spins não pode ser tão grande quanto, ou tão pequena, quanto o próprio volume da caixa. Isso, é, se você tomar menos um e mais um, por exemplo, o modelo de EZ usual, isso acontece. Essa condição realmente acontece. Se você fizer algumas contas, você percebe que esse limite é sempre verdadeiro. Mas o problema é que uma vez que você não toma o EZ, mas tomando realmente um conjunto dos spins qualquer, qualquer espaço mensurável, aí a gente tem que realmente tomar cuidado. Então, pode ter realmente alguns modelos, alguns modelos pelos quais o, ou melhor dizendo, você pode realmente pegar um dicionário com uma F super louca, no qual a variância fica tão grande que fica maior do que a, fica maior que o próprio volume, né? Então, esse limite aqui é meio que está dando condições para a sua F, né? Você pode pegar qualquer F, só não pode ser constante, não pode ser tão louca quanto, de tal forma que essa variância aqui, tal que a flutuação seja maior que o próprio volume. Isso não... É que essa F não é tão física, Ela é realmente estar fazendo um papel de uma variável aleatória, né? Isso é super importante. A F não é física, a F é só uma realmente tradutor. Não tem, não tem uma... Isso é, basicamente, é para fazer conta. A F foi definida para fazer conta. Quer dizer, em casos óbvios, você tem, por exemplo, um spin, ela vai ser, obviamente, mais um menos um, mas daí, a princípio, você pode pensar em até coisas mais malucas, tenham elas interpretação física ou não, e você está falando, é, tá, mas você não pode pensar num negócio tão louco que, por exemplo, você vai ter uma relação não linear com o volume, assim, basicamente. Isso. Por exemplo. Isso, isso. Tá, beleza. E uma outra dúvida que eu fiquei também, que é a curiosidade não do trabalho específico, que eu só ouvi a palavra combinatória, eu já estava animado, pensando, aquela vontade de mudar de área, eu já desisti. Mas, essa questão da, se eu puder comentar um pouquinho, essa relação entre aquela somabilidade absoluta e a desmagnetização, porque na minha cabeça, né, a diferença entre, quer dizer, um potencial, a princípio, ele está aí medindo alguma forma de interação, né, e se você fala que o negócio é absolutamente somável, significa que ele tem um, na minha cabeça, falar que o cara é absolutamente somável, significa que ele tem alguma espécie de decaimento uniforme, que não é, por exemplo, né, alguma coisa que é somável, sem ser absolutamente somável, seria um potencial que ele tivesse algum tipo de comportamento oscilatório, né, por exemplo. Isso. Tem alguma interpretação, sei lá, também, que você pode comentar sobre como é que esse negócio se relaciona com a desmagnetização em altas temperaturas, isso significa que, sei lá, os spins, eles tendem a um, pelo menos no modelo clássico tipo de Isen, assim, o que isso significa? Que os spins, eles tendem todos a, a se compensar. Ah, entendi. Ah, entendi. Beleza, vamos lá. Entendi. Bom, primeira coisa importante é o que quer dizer desmagnetizar no modelo de Isen, né, porque eu só expliquei o que quer dizer magnetizado, né, enquanto magnetizado, a maioria dos, você tem um mar de mais ou mar de menos, isso é magnetizado, desmagnetizado, né, formalmente dizendo para o Isen, é que você tem, para cada spin, os spins em ZD, estão, ou mais e menos estão distribuídos na ZD uniformemente. Então, você tem um mar, tem um monte de mais e menos na rede ZD, todos eles distribuídos uniformemente, com probabilidade de meio mesmo, tá, isso quer dizer desmagnetizado para o Isen. Então, essa condição aqui está absolutamente somável, primeira coisa é, por que a gente tem que pedir absolutamente somável? É porque, para cada ponto aqui, vamos pensar no longo alcance, um ponto pode interagir com todo mundo. O problema é que não faz sentido pegar um ponto e interagir com todo mundo com a mesma força. Então, é, o absolutamente somável é meio que para controlar essa força de intensidade de dois pontos tão longe do outro. Quanto mais longe a interação, a força de interação fica menor, né, fica mais fraca. É isso que é... se você fixa o primeiro e depois você toma o SUP sobre o segundo, então, né, porque você fala... É, exatamente, dá para ver, dá para ver... Depois... É, então, essa... Então, é por isso que essa condição de absolutamente somável é exatamente para não forçar que o... Para a gente ir perto da realidade, melhor dizendo, né? Quanto mais longe o dois, a interação fica mais fraca. É isso que a condição de absolutamente somável fala. Então, quer dizer que mesmo nessa condição de realidade, para altas temperaturas, acontece exatamente o que aconteceu na experiência, né, na experiência real. Então, para altas temperaturas, se desmagnetiza. Em outras palavras, a distribuição de mais e menos na ZD fica uniforme. Certo. É isso. Perfeito. Está ótimo, então. Obrigado. Eram essas minhas dúvidas e parabéns. Muito boa apresentação. Obrigado. Obrigado, Ulisses. Novamente, vou agradecer aí a apresentação do Eric. Se alguém tiver mais perguntas para fazer para ele, não deixe de usar o Discord e o Topia, que são realmente muito boas. Tem uma comunicação, dá para se ver por vídeo, dá para apresentar no mesmo Topia. Pode me mandar em mim também, pessoal. Opa, legal. Eu tenho dúvidas para você, mas como está passando o tempo, já não... Eu vou deixar para um outro momento. Eu vou encerrar aqui a gravação. Mas antes disso, eu peço que todos abram o microfone e façam agradecimento e palmas para o Eric, por favor. Obrigado. 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 Obrigado.